E essa é uma daquelas promoções da Play Store que você não pode perder. E aí embaixo na descrição tem um link para você que tem um canal ou vai criar um e quero ganhar dinheiro com ele ou até crescer esse canal. Dá uma olhada. Como falei, essa é uma daquelas promoções que você realmente não pode perder. A Play Store deixou muita coisa bacana para você poder aproveitar. Só para você ter uma ideia, são 140 aplicativos que estão de graça ou com desconto. A lista é gigante. Tem muita coisa legal para você deixar o seu Android mais interessante, com novas funções, novos recursos, personalização do Android ou novos jogos, novos games para você se divertir. A lista está realmente muito, muito grande. Tem também uma lista gigante com pacotes de personalização, ícones, wallpapers em 3D, wallpapers 2D, wallpapers 4K. Para quem quer personalizar o Android, eu acho que essa é uma das melhores listas. O negócio está realmente gigante. Você pode ir lá agora e baixar qualquer aplicativo e deixar o seu Android realmente incrível. Além disso, tem alguns aplicativos que estão com desconto, alguns jogos também para você que está a fim de algum jogo bem específico. Tem diversos jogos ali que muita gente gosta e conhece que dá para comprar com desconto, caso você queira gastar uma grana. Se não, você pode baixar aí tudo que está de graça. Lembrando que muita coisa vai sair da promoção em breve, dentro de algumas horas. Então, tem que correr, dar uma olhada lá e ver o que é interessante para você e baixar. Então, o link está aí na descrição. Faça o download.